Oi malta, bem vindos finalmente a mais um vídeo, após lesão, ainda não estamos a 100% mas vamos tentar mais uma provazinha. Desta vez com o cancelamento do campeonato nacional decidimos ir até o Regional do Minho, vamos até Guimarães. Já estou a caminho de Marco, em termos o Gui, o Tomás, o Marco, o Diogo e o Giga e vamos seguir a seguir para Guimarães, uma longa viagem e vocês vão estar aí com a gente. O que está o Esquiga? Estavas a dizer? Estou a descer de leveira ou caralho? Mais uma voltinha aqui à poltrona, 11h da manhã. 11h da manhã. Está bom? Já temos uma hora. 11h da manhã. 11h e 1h. 11h e 2h. 11h da manhã. Está quieto caralho! Já começa a f***! É bom? O novo trabalhador dá acende aí? O que foi agora? Olha aqui o caralho, diga-me para o gel. Olha aqui o caralho, diga-me para o gel. Olha aqui o caralho, olha aqui. Estou ficando... Olha aqui a puta foda. Diga-me por favor. Olha aí, eu preciso já sair. Ela disse-me que tinha passado na Via Verde, caralho. Isto não é Via Verde? Ainda vamos lá a Via Verde. Que foda-se, está o mundo. Que foda-se, está o mundo. Está ao marco. Está ao marco. Uh! Vou testar com a minha pampolha. Se calhar acho que é foda-se. Foda-se. Tchau! 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 O carro está no teleférico de manejo. Malta no teleférico, mais umas tiras, mais barreiras. Isso foi isso, Marcos. Oh, o doce? Oh, o doce? Olha, olha, olha Assim não dá Olha, 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 olha Olha, olha Foda-se Não se vê um caralho É bom para não partir ou seja? O que? Você ainda é que o que tu faz? Tem uma boa elasticidade Os bikes para onde caralho? Temos de ir a para guardar os bikes Mas aonde? Está lá dentro Está lá dentro Sim, o Kiko foi falar com a senhora para arranjar um sítio Malta, já estamos aqui na pousada da juventude Cabo, carrinho, os guardas da carrinha Para seguir Estão três a tomar banho Se aqui vêm guardar a carrinha Ou não Que são sempre os mesmos personagens Para que se vê Ver como é que vai ser o jantar Se há festa ou não E é assim É assim É uma alta corrida Até foi um momento complicadinha Mostro-vos aqui O nosso pod de termina Vamos lá até abaixo tomar um pequeno almoço Muita dor Muita dor Muita dor Hoje Vamos ver como é que vai ser Se vamos fazer prova ou não Vamos abandonar o Staminé Marietas dão de plata Marieta de 38 Vamos ver se está forte Está o jornal domingo feito Não vai final O ombro não me deixa Ficamos assim Vamos ver a malta O velho não vai também Não me befindes Não vamos fazer nada Tristeza Vamos Vamos P finden Que passa Fora Fala 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 Oito Tomás, puxou? Não bastava agora um problema mecânico e não meter o Tomás a tratar disto Foda-se Foda-se Ai caralho Estradas de Portugal Estradas de Portugal Já não vamos picar o Tomás Parece os gás que estão a ver motocross Então qual é o problema É um taxi Mais curto que os outros Mas... Veio mais vinhos brevemente E subscreva o canal E siga-me ai no Instagram também O link vai ficar na descrição E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí